Fala galera, Guilherme Sessions na área falando aqui do inferno nessa temperatura quente do caramba Mas o vídeo de hoje é pra quem curte mangá e HQs ou esse tipo de revista de uma forma geral Vamos lá, o aplicativo de hoje é o Mangá Dogs Então aqui tá o aplicativo, ele tem essa carinha bem bacana, ele é bem simples Logo no Tentra aqui ele já tem aqui alguns originais, algumas coisas assim Já apareceu aqui Fairy Tail Aqui alguns que estão em alta, que o pessoal tá lendo bastante Então tem bastante mangá E cara, não é só mangás mais... que a galera acompanha só os mais comuns, não Vamos pegar por exemplo um mais... um mais rebuscado Uma coisa mais... ó Se você procurar Zelda, a gente já tem aqui alguns Zeldas Então... tem... eu mesmo tava lendo Zelda esses dias Então tem bastante mangá aqui, se eu procurar... vamos tentar... homem de ferro Claro, últimas... anuário... eu beaucoup... como essas boas... deerves Claro... últimas... anuário... Iron... man... é... é mais... moneyKzman Então, nós, por exemplo, vamos pegar o One Piece, então, tem bastante coisa, só procurar. Então, aplicativinho simples pra galera, ele é gratuito, tu pode baixar os episódios, os vídeos, pra ver no teu celular, no trem, ou viajando. Já sei qual eu vou ler. Isso é anúncio. E tá aqui, despertar do Mega Man X. Totalmente em português, eu configurei pra estar em português, vocês podem baixar ele na própria Play Store, ele tá lá, é gratuito, e é um baita. O aplicativo tem muita coisa boa, tem alguns mangás pagos, alguns mangás daqueles que aparecem na tua timeline no Facebook, às vezes, estão aqui. Aqueles que só conseguem ler as primeiras páginas, e depois ele diz, assine o site X, e você consegue ler o restante. Então, tem vários aqui. Eu até tinha feito um teste. Deixa eu ver se eu descubro aqui. Eu até tinha seguido, eu ainda não me acostumei direito. Zelda. Histórico. Aqui, Closes Neighbors, que é um de desses que aparecem. Eu testei vários, que o pessoal acompanha, e ali achei alguns, outros não, mas tem muita coisa aqui. Então, essa fica a dica aí, pra quem quiser, quem curte mangá, quem quer, além de assistir o seu anime, etc, e quiser acompanhar, tem bastante coisa aqui. Então, dicasinha básica de hoje, o anime mangá, aliás, o aplicativo Manga Dogs, pra vocês lerem mangá. De graça, sem ter que comprar coleções e coleções, é claro que comprar coleção é muito legal, muito interessante, muito bom, porque fica bonito no instante, mas nem todo mundo tem a grana. Então, galera, curtiu esse vídeo? Dá o teu like aí. Não curtiu? Dá o like também, se não tem problema. Comenta alguma coisa aí, se inscreve no canal, ativa o sininho e fui! Até a próxima!